Olha, olha lá, agora eu vou pra festa. Alô, alô, vou até abrir de novo aqui, Maristela. Ficar à vontade. Jaqueline Medonça vem diretamente da gravação do DVD do Bateus Vargas. Ó, rapaz, o Léo tá com a bata, tá de boa, tudo. Fala com a gente, hein, Jaqueline. O homem já cantou, já? Por que que tá aqui em rio aí? Não, eu só sei que eu venci na vida. Quem me segue sabe, ó. Entrevistar bandido criminoso é fácil, mas entrevistar o Leonardo é difícil. Boa noite, meu querido. Primeiramente, ó, eu tô emocionada, tu me conhece, sabe? Ó, fala pra gente, mais um filho se lançando na música, Matheus Vargas. Por que que você não tá fazendo a participação com ele? Olha, primeiramente, um grande beijo aos amigos telespectadores da Record. Você é uma baita de uma repórter. E a gente fez uma entrevista há 15 anos atrás, vou fazer agora, 15 anos, né? Foi lá em Rubiataba. Lá em Rubiataba. E mais um filho na música, né? Eu acho que a fruta nunca cai longe do pé, né? E quando ela cai, o vento manda de volta, né? E tô muito feliz que eu tô aqui na gravação do DVD dele. Embora eu não fui convidado pra participar, porque... Essa é a verdade. É a verdade, né? Aliás, eu vim assistir de bico. Eu não fui convidado nem pra assistir, eu acho. Mas, assim, tô vendo um baita de um trabalho. Uma produção maravilhosa. A galera da produção, embora eu não saiba o nome da empresa, Mas, é, tá maravilhoso. Tudo que você vê, né? Tá bonito, tá lindo. Acho que o Matheus cresceu muito como cantor. Creio eu que mais um aí pra dar sequência na carreira do Leandro e do Leonardo. Pedro canta muito. Zé Felipe, nem se fala. Agora o Matheus é uma promessa boa. É, o Matheus é uma promessa muito boa. Tenho acabado de conversar com os empresários ali. Então, cara, esse moleque vai virar sucesso pela carisma dele. Tá mandando muito bem ali. Eu fico feliz de saber que ele... Hoje é um cara também formado em artes, propagandas e tudo. E aí, falou, pai, eu vou na música mesmo. Você dá algum conselho? Conselho só pra ser gente mesmo, igual a gente é. Respeitar o próximo, né? Sempre. Tratar as pessoas de igual pra igual, sempre. É esse tipo de conselho que o pai e mãe sempre dá aos filhos. Agora na carreira aí ninguém segura. Eles gravam o que eles querem. Eles cantam o que eles querem. E embora a gente... Eu tô com 40 anos de carreira, né? Então eu não posso dar nem opinião no que eles vão gravar. Porque a minha música é outro tipo de música. Mas eles têm noção da sua importância pra música sertaneja? Não sei. Nunca me disseram isso. Embora nem eu saiba realmente da importância que eu tenho. Eu sou sabedor que existia uma dupla chamada Leandro e Leonardo, que foi um sucesso no Brasil inteiro. Que marcou muitas vidas, muitos casamentos por aí. E disso eu tenho total certeza. Mas o importante é que a vida segue. Qual que é o estilo do Matheus já? Com saúde, com paz, com alegria. O que eu desejo a todos. Amigos telespectadores da Record. Matheus canta sertanejo. Cara, ele tá cantando ali umas músicas bem modernas. Mas creio eu que ele é mais caipilho do que o Zé Filipe. O Zé Filipe tá muito moderno. Inclusive tá querendo até ir pra Miami, morar e gravar pra lá. Fofoca quente então. Ele disse que não tá gostando muito de fofoca, mas não. Primeira mão. O povo tá pegando pesado. Mas então o Zé Filipe tá pensando em ir embora pra Miami? Tá pensando, porque tem alguns convites de gravadoras aí internacionais aí já pra ele, né? Devido ao estilo de música que ele vem pregando por aí. Ritmos novos aí, calientes, né? Como diz o povo lá do Caribe, hispânico afora. Mas eu, Leonardo, continuo meu sertanejo mesmo, né? Falar em continuar, falar em fofoca, chamar o João Guilherme pra te vestir não, nem pensar. Não, o João Guilherme não. O João Guilherme, papai, olha o meu estilo, né? Falar, filho, quem é o seu personal style? Ele falou, eu mesmo, pai, deixa eu vestir. Falei, ô filho, papai, bota uma roupa dessa que você tá aí. Os fãs do papai batem nele na rua. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, você tá lindo, mas pra você. Um cropped na moda assim, você não vai? O que que é isso? Aquela roupa curta. Não, eu já tô velho, eu sou vovô, vou fazer 60 anos agora, dia 25 de julho. Eu tenho que ficar no meu lugar, cantar as minhas músicas, né? Você tem que cantar um pedaço assim pra nós, qualquer coisa. Qual que você quer que eu cante? Qualquer coisa. Eita. Qualquer uma a gente canta. Quem tá não? É o Branquinho, o Branquinho. Branquinho, abração pra você, meu filho. Abração, meu irmão. Vamos lá. Vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer meu viver. Eu acho que de 15 em 15 anos tem uma reviravolta na música, nos estilos, né? Eu sou um desses caras que vim. Quando tava explodido Milionário José Rico, Trio Parada Dura, era João Mineiro Marciano, de repente apareceu uma dupla chamada Leandro e Leonardo, cantando uma música chamada Entre Tapas e Beijos, que não tinha nada a ver com música sertaneja. Era um pop rock, né? Inclusive, fiz até o programa na época do Globo de Ouro, que era a música mais tocada no Brasil. Então, de lá pra cá, as músicas vêm modernizando. Nos anos 90, foi premiado muito com Leandro e Leonardo, com Zezé de Camargo e Luciano, Titãozinho e Chororó, João Paulo e Daniel, né? Depois vem aparecendo Rick Renner, Bruno Marrone. E de repente apontou essa meninada toda, né? Começando pelo Jorge e o Matheus. Vem Henrique e Juliano, Zezé Neto e Cristiano, vem tanta gente maravilhosa aí, que se for citar o nome aqui, vai até semana que vem. É um ciclo da música. Eu fico feliz em ver essa molecada explodida, fazendo sucesso. Branquinho, o que você quer que eu faça? Eu tô segurando o homem aqui pra ele não ir embora, Branquinho. Jaque, eu tô feliz demais. Você tá realizando um sonho aí e eu tô realizando de cara. Eu acabei de fazer a segunda aqui pro Leonardo. Eu tive a honra de fazer a segunda voz pro Leonardo, mesmo ele não ouvindo aí. Jaque, o Leonardo é sábio da música. O Branquinho disse que veio segunda voz pra você. Fez? Fez. Ô, Branquinho. Ô, Branquinho, você não começa não, que ele já foi dono da segunda maior voz do Brasil, que foi o saudoso Leandro. Então, você não intenta não. É, Branquinho, é, você tem que ensaiar bastante. Você é muito bom aí, hein, cara. O Leandro é inesquecível, né? Ninguém esquece aquele homem. Ninguém esquece, é um cara maravilhoso. Jamais esqueceremos, é o melhor de todos os tempos. Nossa, dos cantores, dos ouvintes da música sertaneja. Leandro vai ser sempre Leandro, né? Pra mim, então... O mundo fala que é a maior segunda voz da história. Leandro, Leandro, eu não posso dizer que foi a maior, porque eu acho que... A gente fala. Eu acho uma coisa muito estranha. Fala que eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui aquilo. Isso é difícil, tem que falar isso. Mas sim, foi um grande conhecedor, um grande professor. Ô, Jaque, o Leonardo falou um negócio... Não, 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 além de... Não me convidaram também, porque o estilo não vai muito pro meu, não, né? Tá de pé neto na fé. Eu fui em São Paulo no show do Zé, você gravou com o Zé, agora você tá devendo pro Matheus. Agora eu tô devendo pro Matheus. Segundo o Matheus, ele tá preparando uma música pra gente gravar juntos. Se Deus quiser, eu tô esperando aí. A audiência tá lá nas alturas, eles querem música, Leonardo. O Leonardo disse que não ia dar mais entrevista pra ninguém, acabou, mas tá dando pra gente. Quer mais música? Canta uma música do filho, de algum filho. De quem? Qualquer um que você quiser. Pois é. Aquela lá do Zé, senta, não levanta. Ah, mas esse tipo, esse estilo eu não sei, né? A única coisa do Zé que eu sei é um pedacinho daquela. Se não for eu vai ser quem? O amor seu. Rapaz, o cara é fera demais. Só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Pois é. Buscaram aí na história um pedaço da música sua, um novo sucesso que tá estourado, né? Ah, é, tem um pedaço, né? Em vez de você, fica pensando nele. Senta em mim. Senta em mim. Kika em mim. Puta que pariu, bicho. Do Matheus. Do Matheus, você sabe alguma? Ai, Deus é novo. É novo, não saiu nada. Receba! Quando sair, vamos ensaiar. Oi, Jac, é segunda-feira. Oi, Jac, pra ensaiar também, você não ensaiar. Na hora você lê pra cantar. Eu leio pra cantar, mas as minhas não precisam, né? Só 120, 150, 100 quilômetros por hora. Essa eu nunca cantei na minha vida, que eu não sei, não dou conta de cantar essa música, porque ela é muito difícil. Muito longa, não repete. Longa, embora seja um grande sucesso, que foi com o Roberto Carlos. Depois eu repeti em 2000, eu conversando com o Roberto uma vez na gravação, ele falou assim, não, eu também nunca cantei essa música, não. Gravou, Lendo? Gravei. Ah, mas a gente sabe até de cor se você quer. Ó, o Marrom já tá chamando o Léo. Ô, Jac, deixa eu falar um negócio pra você. É segunda-feira. Fala, branquinho. Nada vai mudar meu rumo. Vem me fazer voltar. Vem me fazer voltar. Eu vou. Isso, meus 15 anos. O que que é que é, branquinho? Ô, Jac, é segunda-feira. O Leonardo nem convidado pra festa foi, mas é segunda. Eu quero saber se o Leonardo já tomou uns guaraná, ou se ele vai tomar um guaraná hoje ou não? Ou vai ficar de boa? Hoje você tá tomando só guaraná, né? Tô tomando só cerveja e de vez em quando uma tapa no uísque, porque é pra não perder, branquinho. Não perder aquela essência desde os 12 anos de idade. Não estou fazendo propaganda de bebida alcoólica longe de mim. Mas beba quem quiser, aí eu vou beber. Fala conosco que eu sou safã. Nossa, gente. Ah, trombão demais da conta. Ah, o câmera, como é o nome dele? Cadê? O que o nosso homem aqui, o... Cadê o Rodrigo? Rodrigo, na passão pra você também. Rodrigão aí. Rodrigo é lá de Trindade. Rodrigão nosso aí. Valeu, valeu, Jaqueline Mendonça. Valeu, Léo. Que honra, que coisa boa. Jaqueline, nem dormi, não dormi hoje. Doutor Adriano vai ter que aguentar ela lá hoje falando até não aguentar mais. Ei, nem dormi, Jaqueline não dormi. E eu, o comecinho, eu fiz a segunda pro Leonardo. Você é doido, que trem... Gente do céu. É, é coisa boa demais. Ô, trombão, que felicidade. Girando, girando aqui. Vocês estão chegando agora. Aqui a gente estava com o Leonardo. Jaqueline Mendonça está lá acompanhando a gravação do primeiro DVD do Matheus Vargas. O Matheus, que é um dos filhos do Leonardo. O Leonardo tem seis filhos, gente. Filho um, filho dois, filho... O mais velho eu sei que é o Pedro. Aí tem as meninas, tem o Zé, tem o Matheus e tem o mais novo, é o Guilherme, né? João Guilherme, João Guilherme. É isso mesmo. Grande Leonardo. Cantou todas aqui. Vai tomar uns guaranados, você viu? O Leonardo é forte demais. Gente do céu.